O carinho de vocês, vamos fazer música nova, bora? Vamos fazer pra vocês agora, música inédita. O nome dela é Quarentena do Bumbum. Atenção meninas que estão loucas aí, que essa quarentena passe. Que querem ir pra aquela festa, que o cara liga o paredão e vocês ficam lá na frente. Que o grave quando bate assim, ó, chega balança o shortinho. Aquelas gostam de ir pro shortinho, né? Tem aqueles fiapos assim. Assim, quando o grave bate, chega, levanta. Essa é pra vocês, sucesso do WM, composição do meu maestro, Lainan Sousa. Eu amei demais essa música, viu? Já é minha. Joga pra cima, meu maestro! Lançamento! Atenção, meninas! Agora é hora de vocês afastarem o sofá e balançar esse popô assim, ó. Ai, papai! Sucesso do WM, em breve em todas as plataformas digitais. Seu Bumbum pediu solinho me envolvente E o WM com mistica diferente Agora é simples, é só fazer a junção Solinho e Bumbum vai dar igual a paredão Quarentena passou e Bumbum rebolou Vem! Quarentena passou e Bumbum rebolou Quarentena passou e Bumbum rebolou Quarentena passou e Bumbum rebolou Ai, papai, que vontade de aglomerar Aglomerar Ai, chama, meu anjo Seu bumbum pediu solinho me envolvente bem E o WM como estica diferente Agora é simples, é só fazer a junção Solinho e bumbum vai dar igual uma paredão Quarentena passou e o bumbum rebolou 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 Vem assim, ó Ai, papai Abre o som do paredão Bota o grave pra mexer Esse é o swing do WM Ai, que delícia Desse jeito o papai não aguenta, hein Tome했는데 Tomem Tomem